É Rua 7 de setembro, o número 301 Premium Multimarkas com 3 ofertas pra você. A primeira já tá na sua tela. Olha a Fiesta 1.0 Flex 2008 com trio elétrico. Entrada pequenininha, mais 48 de 630. Tem Corolla S. Esse S ele é completo, um modelo esportivo da Toyota. Completo carro 2007 por apenas 29,900. Celta Life 2011, 4 portas. Entrada em mensais de 689 reais aqui no coração da cidade. 7 de setembro, o 301 Premium Multimarkas. Você pode ligar 3231-2929. 3231-2929.